E é agora que a gente vai conhecer uma outra pessoa chamada Ian Binh. Ele estava em seu escritório analisando alguns relatórios laboratoriais quando Elizabeth enfiou a cabeça pela porta e pediu que ele a seguisse. Ela queria mostrar-lhe algo. E eles saíram do laboratório em direção a uma área de escritórios abertos onde outros funcionários estavam esperando. Ao seu sinal, um técnico picou o dedo de um voluntário depois aplicou o implemento feito de plástico transparente no formato de um foguete ao sangue que godejava. Esse era o dispositivo de coleta de amostras da Theranos. A ponta coletava o sangue e o transferia para dois motorzinhos na base do foguete. Os motores não eram de fato motores. Eram nanotainers. Para completar a transferência, era necessário empurrar os nanotainers para dentro do foguete de plástico com um embolo. E o movimento criava um vácuo que puxava o sangue para dentro deles. Ou, pelo menos, essa era a ideia. Mas naquele momento, as coisas não saíram como planejadas. Quando o técnico empurrou os dois tubinhos para dentro do dispositivo houve um som. E então, uma explosão. Sangue se espalhou para todos os lados. Um dos nanotainers explodiu. E aquilo chocou a todos. Ninguém se machucou. Graças a Deus. Mas a Elizabeth não se abalou. Ela disse... Sem problemas. Vamos tentar novamente. E ela disse isso calmamente. O Alan não sabia ao certo como interpretar a cena. Ele havia começado na Theranos há pelo menos algumas semanas. E ainda tentava se familiarizar com o local. Ele sabia que o nanotainer fazia parte do sistema patenteado de exames de sangue da empresa. Mas nunca havia visto um sendo usado antes. Ele esperava que aquilo tivesse sido apenas um contratempo, sem conexão, com possíveis problemas maiores. O torturoso caminho que aqueles belto patologista traçaram até o Vale do Silício começou na África do Sul, onde ele cresceu, após graduar-se em inglês na Universidade de Will Waterston, em Johannesburg, conhecida como WITS, pelos sul-africanos. E depois ele se mudou para os Estados Unidos para estudar Introdução à Medicina na Universidade de Colúmbia, na cidade de Nova York. E a escolha foi orientada por seus pais, que eram judeus tradicionais e consideravam apenas algumas profissões aceitáveis para seu filho, a tipocacia, negócios ou medicina. E o Alan havia ficado em Nova York para fazer medicina e se matriculou na Faculdade de Medicina de Montseny, em Elport, Westside, Manhattan. Mas logo percebeu que alguns aspectos da profissão de médico não se encaixavam com o seu temperamento. Desanimado pelo horário maluco de trabalho e pelas visões e cheiros do ambiente hospitalar, ele foi atraído pela especialidade mais tranquila da ciência laboratorial, levando-o a estudos de pós-doutorado em virologia e uma residência em patologia clínica no Brigham Wands Women's Hospital em Boston. Durante o verão de 2012, o Alan cuidava do laboratório de um hospital infantil em Pittsburgh, quando descobriu no LinkedIn uma vaga de emprego que se encaixava perfeitamente com sua crescente fascinação pelo Vale do Silício. Diretor de laboratório em uma empresa de biotecnologia em Palo Alto. Ele tinha acabado de ler a biografia de Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson, um livro que ele considerou imensamente motivador e tinha fundamentado seu desejo de se mudar para a área da Baía de São Francisco. E após ter candidatado-se para a vaga, Alan foi convidado para uma entrevista na sexta-feira às 18h. Ele achou o horário um pouco estranho, mas concordou alegremente. Primeiramente, ele teve uma reunião com Luciene e depois com Elizabeth. Havia alguém, Sani, que lhe pareceu vagamente assustador. Mas a impressão passou rápido após a reunião com Elizabeth, que lhe pareceu muito sincera, em sua determinação de transformar os serviços de saúde. Assim como a maioria das pessoas que a conheciam, o Alan ficou impressionado por sua voz grave. Ele nunca havia ouvido uma voz assim antes. Embora tenha recebido uma proposta de trabalho apenas alguns dias depois, o Alan não pôde iniciar na Theranos imediatamente, pois tinha que obter sua licença médica da Califórnia primeiro. E isso levou oito meses. O que atrasou seu início oficial até abril de 2013. Até então, já fazia quase um ano que seu predecessor, Arnold Gil, havia pedido demissão. Nesse inteirinho, um diretor de laboratório semi-aposentado, chamado Spencer Heerich, aparecia ocasionalmente para assinar os relatórios do laboratório. Isso não pareceu ser tão problemático para o Alan. Uma vez que o laboratório da Theranos estava apenas testando semanalmente algumas amostras da clínica de funcionários da Saffoy. No entanto, o que parecia ser mais problemático era o ânimo do laboratório quando ele assumiu. Os integrantes da equipe estavam completamente desanimados. E durante a primeira semana de Alan no trabalho, o Sully despediu sumariamente um dos CLCs. E essa demissão não foi nada calma. O pobre coitado foi empurrado para fora pelos seguranças na frente de todo mundo. Foi um baita barraco. E o Alan ficou com uma distinta impressão de que não tinha sido a primeira vez que algo assim acontecia. Não era de se surpreender que eles estivessem tão para baixo, ele considerou. O laboratório agora, sob o comando do Alan, estava dividido em duas partes. Uma primeira sala, no segundo andar do prédio, que estava cheia de equipamentos comerciais de diagnóstico. E uma segunda sala, abaixo da primeira, onde a pesquisa era conduzida. A sala de cima era parte do laboratório certificada pela Cília. E pela qual o Alan ficou responsável. O Sully e Elizabeth viam os equipamentos convencionais dali como dinossauros que seriam extintos, em breve, pela revolucionária tecnologia da Téranos. Então eles chamavam-na de Juraxi Park. Eles chamavam a sala de baixo de Normandia. Em referência ao desembarque dos aliados no dia D, durante a Segunda Guerra Mundial. Os equipamentos patenteados da Téranos, que lá estavam, tomariam a indústria laboratorial à força. Como as tropas aliadas que enfrentaram as chuvas de tiros nas praias da Normandia, para liberar a Europa da ocupação nazista. Em seu ímpeto e emoção, o Alan cedeu aquela fanfarra no início. Porém, uma conversa que teve com o Paul Patel, pouco depois da demonstração frustrada do Nanon Tainer, criou dúvidas em sua cabeça sobre o real desenvolvimento da tecnologia da Téranos. O Paul era o bioquímico que liderou o desenvolvimento dos exames de sangue do novo equipamento da Téranos, que Alan conhecia apenas pelo codinome 4S. O Paul deixou escapar que sua equipe ainda estava realizando seus ensaios em placas de Petri na bancada. Isso surpreendeu o Alan, que achava que os ensaios já estavam integrados ao 4S. E ao perguntar por que isso não estava acontecendo, o Paul respondeu que a nova caixa da Téranos não estava funcionando. Em meados do verão de 2013, enquanto a Sheet Day estava na correria para deixar o site da Téranos pronto para o lançamento comercial, o 4S, também conhecido como Minleib, estava em desenvolvimento por mais de dois anos e meio. Porém, o dispositivo ainda permanecia, em grande parte, inacabado. A lista de problemas era longa. O principal problema de todos era a cultura empresarial disfuncional no qual o projeto era desenvolvido. A Elizabeth e o Sunny consideravam qualquer um que levantasse alguma questão ou objeção como pessimistas ou incrédulos. Os funcionários que insistiam em fazer isso, geralmente eram marginalizados ou demitidos, enquanto os bajuladores eram promovidos. E o Sunny promoveu um grupo de indianos, todos adulatores, para funções essenciais. Um deles era Sam Anekal, o gerente responsável por integrar os vários componentes do Minleib e que tinha brigado com o Ian Gibbons. Outro era o Shinnai Pangakar, bioengenheiro com doutorado em engenharia química pela Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Além deles, havia o Suraj Sakesana, químico clínico com doutorado em bioquímica e biofísico pela Universidade AM do Texas. Em teoria, os três possuíam credenciais educacionais impressionantes, mas compartilhavam dois traços em seus perfis. Tinham pouquíssima experiência industrial, pois começaram na empresa pouco tempo depois de terminarem os estudos, e tinham o hábito de dizer a Elizabeth e Sunny o que os dois gostavam de ouvir, seja por medo ou pelo desejo de progredir, ou também pelas duas coisas. Para as dezenas de indianos contratados pela Ternos, o medo de serem demitidos envolvia mais do que o medo de ficar sem salário. A maioria possuía o visto de trabalho H1B e dependia do trabalho estável na empresa para poder continuar no país. Ter um chefe tirano como o Sunny controlando seus destinos era o mesmo que um contrato de escravidão. De fato, o Sunny tinha a mentalidade mestre-servo, que era comum entre a geração mais antiga de empresários indianos. Os funcionários eram seus capachos, e ele esperava que todos estivessem à sua disposição 24 horas por dia e nos fins de semana. Ele verificava os registros de segurança todas as manhãs para ver quando eles tinham entrado e saído. Todas as noites, por volta das 7h30, ele dava uma passada pelo Departamento de Engenharia para certificar-se que todos ainda estavam em suas mesas trabalhando. Com o tempo, alguns funcionários começaram a perder o medo e inventaram formas de lidar com ele, como quando perceberam que estavam lidando com um adulto inconstante, que ainda agia como uma criança de intelecto limitado e capacidade de concentração ainda mais limitada. Arnavi Kennera, um jovem engenheiro mecânico que trabalhava no Minleib, descobriu uma forma garantida de fazer com que Sunny parasse de pegar no seu pé. Responderam aos e-mails dele usando mais de 500 palavras. Isso lhe ortogava várias semanas de paz, porque o Sunny simplesmente não tinha paciência para ler e-mails longos. Outra estratégia era convocar uma reunião com sua equipe quinzenalmente e convidar Sunny para participar. Ele até aparecia nas primeiras, mas depois perdia o interesse ou se esquecia do compromisso. Enquanto a Elizabeth era rápida para atender os conceitos de engenharia, o Sunny não conseguia acompanhar as conversas. Para dissimular, ele tinha o hábito de repetir os termos técnicos que ouvia os outros usando. Durante uma reunião com a equipe de Arnavi, ele não parava de usar o termo Endo Factor, que significa efetor final, que é o dispositivo na ponta de um braço robótico. Só que o Sunny não entendeu Endo Factor, mas Endo Factor, uma palavra que não tem sentido nenhum. Durante o restante da reunião, ele continuou repetindo o inexistente Endo Factor. Na reunião seguinte que tiveram com o Sunny, duas semanas depois, a equipe de Arnavi trouxe uma apresentação de PowerPoint com o título Atualização dos Endo Factor. Durante a apresentação de Arnavi, os cinco integrantes da equipe trocavam olhares curtivos, receosos de que Sunny pudesse descobrir a piada. Mas ele nem se deu conta e a reunião procedeu sem cidência. Após ele ter saído da sala, a equipe não conteve as gargalhadas. O Arnavi e sua equipe também conseguiram fazer com que o Sunny usasse o obscuro termo de engenharia chamado Fissuração, que é geralmente uma referência a um fenômeno que produz pequenas rachaduras na superfície de um material. Porém, o Arnavi e seus colegas usavam o tempo todo e fora do contexto, para ver se o Sunny começaria a repeti-lo, o que de fato aconteceu. O conhecimento que Sunny tinha de química também não era um dos melhores. Ele achava que o símbolo químico do potássio era P, e na verdade é K. P é o símbolo do fósforo. Um erro que nem estudantes do ensino médio cometeriam. Todavia, nem todos os contratempos que apareciam durante o desenvolvimento do Minileibe eram culpa do Sunny. Alguns provinham das exigências irracionais da Elizabeth. Por exemplo, quando ela insistiu que os cartuchos do Minileibe continuassem com o mesmo tamanho, enquanto queria adicionar mais capacidade de exames neles. O Arnavi não entendia por que os cartuchos não poderiam ter um centímetro a mais, mesmo porque os clientes não veriam. Depois da briga que teve com o tenente coronel David Schumacher, a Elizabeth abandonou o plano de colocar os equipamentos da Terranos nas lojas da Walgreens e operá-los à distância, para que não tivessem problemas com o FDA. Em vez disso, o sangue coletado das picadas nos dedos dos pacientes seria despachado para o laboratório da Terranos, em Palo Alto, e testado lá. Mas ela ficou presa à ideia de que o Minileibe era um aparelho destinado ao consumidor, como um iPhone ou um iPad, e que seus componentes necessitavam ser pequenos e bonitos. Ela ainda nutria sua ambição de colocar o equipamento nas casas das pessoas algum dia, como prometeram os primeiros investidores. Outra dificuldade residia na existência de Elizabeth para que o Minileibe fosse capaz de realizar os quatro principais tipos de exames sanguíneos. Imunoensaios, exames químicos gerais, exames hematológicos e exames que dependiam da amplificação do DNA. A única alternativa conhecida que permitiria combinar todos esses quatro exames em um equipamento de mesa era usar robôs que segurassem as pipetas. Entretanto, essa abordagem tinha uma falha inerente. Com o tempo. A precisão de uma pipeta sofre variação. Quando a pipeta é nova em folha, a aspiração de 5 milímetros de sangue pode exigir uma certa rotação do motorzinho, que ativa a bomba da pipeta. Porém, três meses depois, a mesma rotação do motor pode suportar apenas 4,4 milímetros de sangue. Uma diferença grande o suficiente para acabar com todo o exame. Embora a variação da pipeta fosse algo que atingisse todos os analisadores que usassem o sistema de pipetas, o fenômeno se destacava especialmente no Minileibe. Suas pipetas tinham que ser recalibradas a cada dois ou três meses. E o processo de recalibração deixava o equipamento inutilizável por cinco dias. Kayleigh Logan, um jovem engenheiro químico que começou na Terenos assim, que saiu de Stanford após ganhar um prêmio acadêmico que levava o nome do professor de Cheney Robertson, tinha discussões frequentes com o Sam Anickel a respeito dessa questão. Ele achava que a empresa deveria migrar para um sistema mais confiável que não envolvesse o uso de pipetas, como a que a EBS usava em seu analisador Piccolo Express. Sam sempre respondia que o Piccolo tinha a capacidade de realizar apenas um tipo de exame de sangue, os exames químicos gerais, que era diferente dos imunoensaios que medem uma substância no sangue através do uso de anticorpos que graduam-se à distância. Os exames químicos gerais usam outros dispositivos químicos, como absorção de luz ou variação nos sinais elétricos. Então ele relembrava ao Caio de que a Elisabeth queria uma máquina que fosse mais versátil comparado aos grandes analisadores comerciais de sangue. O mini-leide apresentava outra falha gritante. Sua capacidade de processamento era de apenas uma amostra de cada vez. As máquinas comerciais eram grandonas por um motivo. Elas foram desenvolvidas para processar centenas de amostras simultaneamente. Usando o jargão industrial, isso era conhecido como possuir um alto trogobt. Caso os centros de bem-estar da Terenos atraíssem muitos pacientes, o baixo trogobt do mini-leide causaria grandes tempos de espera e seria uma piada a respeito da promessa da empresa sobre os resultados rápidos. Em uma tentativa de remediar o problema, alguém havia tido a ideia de empilhar seis mini-leides para que compartilhassem o mesmo citômetro para reduzir o tamanho e o custo da engenhoca. Essa máquina, Frank Stein, era chamada de seis lâminas, um termo emprestado do ramo de computadores, no qual empilhar os servidores é comum para ganhar espaço e energia. Nessas configurações de empilhamento, modular cada servidor é denominado lâmina. Porém, ninguém parou para pensar sobre as implicações que esse modelo teria em relação a uma variação essencial, a temperatura. Cada lâmina do mini-leide gerava calor e o calor sobe. Quando as seis lâminas estavam processando amostras ao mesmo tempo, a temperatura na lâmina de cima chegava a um nível que interferia nos exames. Então, o Kyle, que tinha 22 anos e acabado de sair da faculdade, não conseguia acreditar que algo tão básico assim tinha passado despercebido. Além das questões envolvendo o cartucho, a pipeta e a temperatura, muitos outros imprevistos que assolavam o mini-leide poderiam ser relegados ao fato de que o equipamento ainda estava em uma fase muito inicial de protótipo. Um tempo menor do que três anos não era considerado tanto assim para desenvolver e aperfeiçoar um equipamento médico complexo. Os problemas variavam desde os braços robóticos indo para os lugares errados, quebrando as pipetas, até os espectrofômetros totalmente desalinhados. A certa altura, a centrífuga para o sangue em um dos mini-leides explodiu. Todas essas coisas poderiam ser consertadas, mas isso levaria muito tempo. A empresa ainda tinha muitos anos pela frente até obter um produto viável que pudesse ser usado nos pacientes. Porém, na visão de Elizabeth, ela não tinha esses muitos anos. Doze meses antes, no dia 5 de junho de 2012, ela tinha assinado um novo contrato com a Walgreens com o compromisso de que a Ternos inauguraria seus serviços de exames sanguíneos em algumas das lojas da rede de farmácias até o dia 1º de fevereiro de 2013, em troca de 100 milhões de taxas de inovação e 40 milhões adicionais como empréstimo. A Ternos não cumpriu o prazo, outro adiamento que para a Walgreens somava-se a três anos de atraso. Com a aposentadoria do Steve Bird, a parceria com a Cephas já estava desmoronando. E caso esperasse muito tempo, Elizabeth arriscava a perder a Walgreens também. Ela estava determinada a lançar o produto nas lojas da Walgreens até setembro. A qualquer custo. Como o mini-leib não estava em condições de ser utilizado, Elizabeth e o Sunny decidiram desenterrar o Edson e fazer o lançamento do equipamento antigo. Em consequência, isso levou-os a tomar outra decisão fatal. A decisão de trapacear. Em junho, Daniel Young, o gênio com doutorado no MIT, que tinha chefiado a equipe de biomatemática da Ternos, foi visitar Allan Bean, no Jiraxi Park, juntamente com o subordinado chamado Shinwe Gong. Durante os cinco anos que estava na Ternos, Daniel havia subido na hierarquia da empresa até se tornar o terceiro executivo. Elizabeth e Sunny sempre davam-lhe ouvidos e frequentemente relegavam a ele alguns problemas técnicos espinhosos a serem resolvidos. Durante os primeiros anos na Ternos, Daniel era o típico homem de família. Ele saiu do escritório às 18 todas as noites para jantar com sua esposa e filhos. Essa rotina fazia com que alguns colegas de trabalho tirassem sarro dele pelas costas. Porém, após ser promovida vice-presidente, Daniel se tornou uma pessoa diferente. Ele passou a trabalhar longas horas e ficava no escritório até tarde. Ele ficava muito bêbado nas festas da empresa, o que causava espanto, pois era sempre quieto e inescrutável no trabalho. E havia rumores de que estava dando em cima de uma funcionária. Daniel disse a Allan que ele e Gong, que era conhecido como Sene, mexeriam no ADVIA 1800, um dos analisadores comerciais do laboratório. O ADVIA era um trambolho de 600 quilos, do tamanho de duas copiadoras grandes juntas, produzido pelo Siemens Hedge Carrier, a subdesiária alemã que produzia uma série de produtos médicos. Ao longo das semanas seguintes, Allan percebeu que o Sene passava horas abrindo a máquina e filmando o seu interior com a câmera do seu iPhone. Ele fuçava naquela máquina para tentar fazê-la compatível com as pequenas amostras de sangue dos dedos, o Allan havia percebido. E isso lhe parecia uma confirmação do que o Paul Patel havia lhe dito. 4S não deve estar funcionando. Do contrário, para que recorrer a medidas tão extremas? O Allan sabia que o Edson só conseguia realizar imuno-ensaios. Então era lógico que o Daniel e o Sam tinham escolhido o ADVIA, cuja especialidade eram os exames químicos gerais. Um dos grandes grupos de exames de sangue mais pedidos pelos médicos era o conhecido como o grupo QIM18. Seus componentes que variavam de exames para medir os eletrólitos, como sódio, potássio e cloreto, até exames usados para monitorar o funcionamento do fígado e dos rins dos pacientes. Esses eram todos os exames químicos gerais. Não faria sentido algum lançar o produto nas lojas da Walgreens com um menu de exames sanguíneos que não incluísse esses testes. Eles correspondiam a 2 terços dos pedidos médicos. Porém o ADVIA fora desenhado para lidar com uma quantidade maior de sangue do que o que podia ser obtido com uma picada no dedo. Então o Daniel e o Sam criaram uma série de passos para adaptar o analisador da Siemens para que usasse amostras menores. Um dos principais passos era o uso de um grande robô que ministrava líquidos chamado Teca para diluir as pequenas amostras de sangue coletadas nos nanotainers através de uma solução salina. Outro era transferir o sangue diluído para os recipientes customizados que tinham metade do tamanho daqueles que normalmente eram usados no ADVIA. A combinação desses dois passos resolvia um problema conhecido como volume morto. Assim como em vários analisadores comerciais o ADVIA caracterizava-se pelo uso de uma sonda que descia até a amostra sanguínea e aspirava. Embora quase toda a amostra fosse aspirada sempre ficava um pouco de líquido no fundo. Reduzir o tamanho do recipiente fazia com que seu fundo ficasse mais perto da ponta da sonda e a diluição do sangue criava mais líquido para ser aspirado. O Alan tinha algumas reservas sobre a parte da diluição. O analisador da Siemens já fazia a diluição das amostras de sangue ao realizar os exames. E o protocolo que o Daniel e o Sam haviam inventado implicava uma diluição dupla uma antes de adentrar na máquina e outra enquanto estivesse dentro dela. Qualquer diretor de laboratório que honrasse seu salário sabia que quanto mais mexesse na amostra de sangue mais chances de erros haveria. Além disso, essa diluição dupla diminuía a concentração de analitos nas amostras sanguíneas para níveis que ficavam abaixo do limite permitido pela FDA para o advia. Ou seja, era o mesmo que usar a máquina de tal forma que nem o fabricante nem a agência reguladora aprovava. Para obter o resultado final do paciente era necessário multiplicar o resultado diluído pelo mesmo fator sanguíneo que havia sido diluído. Mesmo sem saber se o resultado diluído era confiável. Mesmo assim, o Daniel e o Sam estavam orgulhosos da sua realização. Fundamentalmente, os dois eram engenheiros para os quais o cuidado com pacientes era apenas um conceito abstrato. Se os remendos que andavam fazendo causassem consequências adversas eles não seriam considerados os culpados. Era o nome de Alan e não deles que estava na autorização do Cilia. Ao terminarem o trabalho, o advogado da Terra nos chamado Jim Fox apareceu na sala de Alan e sugeriu que a empresa patenteasse o que tinham feito. O Alan achou aquilo uma ideia ridícula. Em sua concepção, mexer no equipamento de outro fabricante não chegava aos pés de inventar algo novo. Especialmente se ele não funcionasse tão bem posteriormente. O rumor de que as máquinas da Simons haviam sido fraudadas chegou até de Páscoo, que havia tomado o lugar do John Fazio como gerente de compras e num processo herdou seu lugar como principal ouvinte de fofocas da empresa. Fred logo percebeu evidências de que ele havia ouvido pela Rádio Peão ao receber instruções de Elizabeth e Sunny para comprar mais seis advias. Ele conseguiu um bom desconto com a Simons, mas mesmo assim o pedido ficou em torno de 100 mil. Quanto mais perto chegavam do dia 9 de setembro de 2013, a data que Elizabeth estabelecera para o lançamento, Alan ficava cada vez mais preocupado porque a Terra nos não estava pronta. Duas das análises realizadas nos analisadores hackeados das Simons estavam causando problemas específicos ao laboratório, a de sódio e a de potássio. O Alan suspeitava que a causa do problema com o potássio era um fenômeno conhecido como hemólise, que ocorre quando os glóbulos vermelhos explodem e liberam potássio a mais na amostra. A hemólise era um efeito colateral conhecido na coleta por picada no dedo. Extrair sangue de um dedo coloca pressão nos glóbulos vermelhos e pode causar sua ruptura. E o Alan tinha percebido uma folha de papel com o número colocado na janela da sala de Elizabeth. Era a contagem regressiva para o lançamento. A mera visão daquilo deixou em pânico. Alguns dias antes do lançamento, ele falou com ela e pediu que adiasse. Elizabeth não estava tão autoconfiante como sempre. Elizabeth e Sunny prometiam a ela há um ano que tudo ficaria bem quando a empresa apresentasse seu equipamento da próxima geração, o 4S. Porém, esse dia nunca parecia chegar. Sem problemas, desde que a Ternus permanecesse como operadora de pesquisa e desenvolvimento, que ainda era o caso quando o Anjali viajou à Índia, três semanas antes, Porém, de repente, agora todo mundo estava falando sobre a inauguração. E havia e-mails em sua caixa de entrada comentando sobre o iminente lançamento comercial. E ela olhou e falou De que lançamento vocês estão falando E lançamento com o quê? E aí ela descobriu que durante sua ausência, funcionários que não eram autorizados pelo Cilia haviam sido permitidos em seu laboratório. Ela não sabia o porquê, porém sabia que o laboratório tinha instruções de esconder o que estivessem fazendo dos representantes da Siemens, quando eles apareciam para fazer a manutenção das máquinas da fabricante alemã. Mudanças também foram feitas na forma pela qual as amostras eram processadas nos Edsons. Seguindo as ordens de Sani, agora elas eram pré-diluídas com uma administradora de líquidos, Tekken, antes de serem processadas pelo equipamento. Isso serviria para compensar o fato de que o Edson conseguia realizar no máximo três exames com uma amostra da picada no dedo. A pré-diluição do sangue criava mais volume para realizar os testes. Porém, se o equipamento já tinha uma alta taxa de erros em circunstâncias normais, uma diluição adicional provavelmente só pioraria as coisas. E a Anjali também tinha dúvidas quanto aos nanotainers. O sangue sempre acabava secando nos tubinhos e ela e seus colegas não conseguiam extrair o suficiente. Ela tentou mostrar os fatos a Elisabeth e Daniel Young enviando-lhes um e-mail com os dados do Edson coletados do último ensaio da Atheranus com uma empresa farmacêutica, a Cellgen, que datava de 2010. Naquele ensaio, a Atheranus havia usado o Edson para identificar os marcadores inflamatórios no sangue de pacientes com asma. Os dados mostravam uma taxa de erro inaceitavelmente alta, fazendo com que a Cellgen cancelasse a parceria entre as empresas. Desde aquele ensaio fracassado, nada havia mudado. A Anjali já havia reforçado isso. Nem a Elisabeth, tampouco o Daniel, deram importância ao e-mail que ela enviou. Após oito anos na empresa, a Anjali se viu em uma encruzilhada ética. Ainda estar resolvendo os problemas no produto era uma coisa, enquanto estivessem na fase de P&D, examinando o sangue de funcionários e seus familiares que se voluntariavam. Mas fazer a inauguração nas lojas da Walgreens significava expor a população em geral ao que, em essência, era um grande experimento de pesquisa não autorizado. Isso era algo que ela não podia aceitar. Então decidiu pedir demissão. Quando Elisabeth soube da notícia, ela pediu que Anjali fosse até sua sala. Ela queria saber por que ela estava saindo e se havia algo que a convenceria a ficar. Mais uma vez, Anjali expôs suas preocupações. A taxa de erro do Edson estava muito alta e o Nanotainer ainda tem problemas. Por que a gente não espera até que o 4S fique pronto? Por que apressar o lançamento agora? E a Elisabeth disse porque quando eu prometo algo a um cliente, eu compro. Essa resposta não fez sentido para Anjali. A Walgreens era apenas um parceiro comercial. Os clientes finais da Terno seriam os pacientes que iriam até as lojas da Walgreens e pediriam pelos exames de sangue, achando que poderiam confiar neles para tomar decisões médicas. Não era como se esses clientes que Elisabeth se preocupava. Quando Anjali retornou à sua mesa, a notícia sobre seu pedido de demissão havia se espalhado e seus colegas de trabalho estavam vindo para se despedir. Ela recebeu uma semana de aviso prévio e planejava trabalhar até o último dia. Porém, o Sunny não gostou da cena. A nova atração 24 horas na Mira já está disponível com uma estreia exclusiva e altamente recheada de detalhes e eu te convido a conhecer uma história que vai te marcar por tudo que está sendo relatado, por tudo que você vai ouvir e que vai te impactar de uma forma extraordinária. Aproveite agora e entre no canal Gustavo Negreiro os casos criminais e confira o primeiro episódio da minissérie que já está disponível para você conferir. Música Legenda Adriana Zanotto